Pessoal, vamos para a segunda e última parte da nossa aula sobre inquérito policial. Nós encerramos o primeiro bloco falando inicialmente das características do inquérito policial e a próxima característica que eu vou comentar com vocês é a sigilosidade. Sigilosidade, e aí eu vou falar para vocês sobre o artigo 20 do CPP. Vamos comentar aqui o artigo 20 do CPP e depois uma súmula. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Aí, vamos lá para a súmula vinculante número 14. E vou ler para vocês lembrando que a súmula vinculante é só do STF. Então, não venha perguntar a súmula vinculante de onde, se é só do STF. Então, vamos lá. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em processo investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício da ampla defesa. A gente está tratando aqui, e eu fundamentei nesses dois artigos, eu fundamentei no artigo 20 do CPP e na súmula vinculante. Aqui na súmula vinculante, nós estamos falando sobre o processo, sobre o inquérito policial ser sigiloso. Quando eu digo que ele é sigiloso, pessoal, é para proteger o investigado da espetacularização pública. Lembra que, por enquanto, está só buscando se o crime realmente aconteceu, e se realmente aconteceu, foi ele o causador desse crime, foi ele o agente criminoso. Se foi, a gente só vai ter certeza com o trânsito em julgado da condenação. Então, é leviano, é irresponsável você abrir para todo mundo, espetacularizar uma situação. Então, o inquérito, ele exige, e a lei vai dizer isso, ele exige uma sigilosidade. A hora que tiver elementos que essa pessoa realmente cometeu crime, vai se começar uma investigação, e essa investigação vira uma denúncia lá no processo. Mas, enquanto isso não acontece, ele tem que ser sigiloso. Primeiro, ele vai, então, essa faceta, ela vai proteger aquele que está sendo investigado. De outra, do outro lado, a gente também protege as investigações, as investigações. Porém, essas investigações, elas têm que ser escritas, elas têm que ser colocadas no papel. E, a partir desse momento, não há sigilosidade para o advogado. Lá na súmula vinculante 14, está dizendo assim, tudo que for documentado, não pode esconder no advogado. Se é para o exercício da defesa daquele que está sendo investigado, o advogado tem pleno acesso. Então, esse sigilo não se opõe a três poderosos aqui, ao Ministério Público, ao juiz e ao advogado. Esses três, eles têm amplo acesso. E o advogado, ele vai ter acesso às investigações que já foram realizadas e documentadas. O delegado não precisa ligar para o advogado e falar assim, Olha, nós vamos interceptar o telefone do seu cliente, viu? Não, isso ele não vai fazer, senão essa prova não vai ter nenhum tipo de validade, não vai nem existir, né pessoal? Então, o que já está documentado, o delegado tem que deixar o advogado ver. Então, quando a gente fala de sigilosidade, ele é sigiloso para não ter espetacularização. Estou abusando dessa palavra aqui, porque eu aprendi a falar agora. Não pode ter, então, essa divulgação ampla para proteger, então, aquele que está sendo investigado e também o processo. Depois, ele tem que ser escrito. Vamos lá para o artigo 19 do CPP, falar, ler para vocês e poder comentar alguma coisinha aqui. Opa, não é o 19, é o 9. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Uma outra característica do inquérito policial é que ele tem que ser escrito, ele tem que estar no mundo físico. E quando a gente fala de escrito, a gente tem que trazer para o mundo de hoje. Pode ser em CD, pode ser em mídia digital, pode. Desde que exista no mundo fático e essas pessoas que estão trabalhando no inquérito policial, juiz, delegado, o ministério público, o advogado, tenham acesso. Então, ele é escrito. E aí, falamos até aqui para dizer que esse inquérito pode ser dispensado. Olha só. Não é, então, necessário para uma ação penal que previamente exista inquérito. Se o titular da ação penal estiver convencido da provável autoria do crime e da materialidade, provável autoria e da materialidade, ele pode, então, oferecer a denúncia ou a queixa crime sem a necessidade do inquérito policial. Então, ele é uma peça dispensável. Depois, no artigo 17, vai estar escrito assim. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Como assim? Quer dizer que ele é dispensável, mas não pode arquivar? Espera aí. Vamos, então, diferenciar uma coisa da outra. Uma vez iniciado o inquérito policial, ele tem que ir até o fim. O delegado, então, ele vai juntar os elementos ali que ele conseguir provar ou os elementos de prova nesse inquérito policial, vai, no final, relatar esse inquérito e vai mandar para a autoridade judicial. O próprio delegado, ele não tem autonomia para dizer, pô, isso aqui não teve crime e encerrar ali, arquivar ali. Não, isso daqui não é da competência do delegado, mas do juiz. Ele manda para o juiz, pode não ter pé nem cabeça, pode estar provado que não existiu nada, mas quem vai dizer se o inquérito vai ser arquivado ou não, vai ser o juiz. O promotor de justiça pode promover o arquivamento e o juiz acatar. Nesse caso, tudo bem, mas quando a gente diz que ele é indisponível, significa que o delegado de polícia não arquiva o inquérito policial. Vamos para a próxima. Ausência de nulidades. Nulidade, pessoal, significa invalidação, significa invalidação do ato. Só tem uma invalidação do ato dentro de processo, dentro de procedimento aqui, como o inquérito, que não tem ampla defesa, não tem contraditório. Nesse caso, não há que se falar de nulidade. Ah, professora, mas no artigo 7º, inciso 21, lá do Estatuto da OAB, está falando que é nulo se não tiver advogado. Mas, pessoal, essa palavra foi usada de forma atécnica. Nulidade é processo, aqui a gente está falando de procedimento. O que ele quis dizer com aquele nulo foi estar escrito que está errado, que o ato tem que ser refeito, mas não que vai invalidar a ação, porque aqui a gente ainda não tem ação judicial. Maravilha? Depois, incomunicabilidade. Puxa vida! Incomunicabilidade significa, pessoal, que o delegado poderia deixar aquela pessoa sem ter contato com ninguém. Ele vai ficar ali três dias sem contato com ninguém, não vai ter comunicação com o mundo exterior. Mas, essa tal incomunicabilidade, que eu estou achando aqui no artigo 21, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Vejam, não está arriscado aqui do CPP, isso que é ruim, porque a gente precisa fazer aquele estudo global. Lá na Constituição, eles não admitem incomunicabilidade da pessoa, nem o estado de defesa, nem uma atipicidade constitucional. Imagina num inquérito policial. E olha só, aqui no artigo 21 está escrito assim. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou conveniência da investigação o exigir. Isso aqui é letra morta, aqui está querendo dizer que o delegado pode deixar aquela pessoa incomunicável desde que o juiz autorize, fundamentadamente. Não, não pode. Não existe incomunicabilidade mais no inquérito policial. Então, é bom que a gente saiba. Depois, princípio da autoridade, seguindo aqui as nossas características da apostila, significa que o inquérito policial é presidido por uma autoridade, o nome da característica autoridade, ele é presidido por uma autoridade que é o delegado de polícia, o delegado de polícia, então, que é o presidente do inquérito. Oficiosidade é a última característica, significa, uma vez que for um crime de ação penal pública e incondicionada, lembra aquela que o titular é o Ministério Público? Chegou o conhecimento do delegado, ele tem que tocar para frente. Ele tem que abrir o inquérito, ele precisa colher os elementos de prova, no final, relatar, indiciar se for o caso e mandar para a autoridade judicial tomar as providências, o Ministério Público propor a denúncia, se ele estiver convencido da justa causa da ação penal. Então, quando eu digo que ele é oficioso, significa que ele tem que agir de ofício, o delegado de polícia, ele não precisa esperar provocação. Seguindo, pessoal, terminando as características, vamos para as formas de instauração, como que o processo, como que o inquérito policial se inicia. Artigo 5º, então, do CPP. Vamos lá para o artigo 5º. Vamos lá. Aqui ele começa assim. Nos crimes de ação pública, ou seja, titular da ação é o Ministério Público, é a regra do nosso sistema, a ação penal pública incondicionada. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. A. 1. De ofício, ou seja, sem provocação. Chegou no conhecimento do delegado, inicia a abertura do inquérito policial. Faz uma portaria, uma peça privativa do delegado, dizendo que iniciou, então, o inquérito policial. 2. Inciso 2º. Mediante requisição da autoridade judiciária. Então, ele pode ser requerido pela autoridade judiciária, pelo Ministério Público, ou pelo ofendido ou quem o represente. Então, requisição. Depois, parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o inciso 2º, aquela requisiçãozinha que pode ser juiz, Ministério Público, vítima ou quem é represente, conterá sempre que possível. Essa requisição tem que ter narração do fato com todas as circunstâncias. Eu estou na linha A do parágrafo 1º do artigo 5º do Código de Processo Penal. B. Individualização do indiciado ou seus sinais característicos e suas razões de convicção ou presunção de ser ele o autor da infração, ou outros motivos que impossibilite de fazer. Vou ter que descrever mais ou menos ali quem eu acho que é o autor do fato. C. Nomeação de testemunhas com a indicação de sua profissão em residência. Parágrafo 2º. No despacho que, indeferir o requerimento da abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Olha aqui. Requerir a abertura de um inquérito policial. O delegado indeferiu, cabe recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo, essa é a tal da notícia crímenis, que a gente conhece vulgarmente pelo senso comum de queixa. Vou lá na delegacia prestar uma queixa. Olha lá. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal, em que caiba a ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Olha, qualquer um do povo, então, pode iniciar, pode pedir a abertura do inquérito policial. Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Vamos lembrar que quando o legislador entende que tem que partir da vítima, tem que partir da vítima a intenção de processar, ele vai dizer que depende de representação. Um exemplo aqui, lesão corporal nos crimes de trânsito, preciso de lesão corporal leve, tá, pessoal, nos crimes de trânsito. Nesse caso, pode ter o inquérito policial desde que a vítima represente. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial privada é aquela privativa da vítima. A autoridade policial somente poderá proceder o inquérito a requerimento de quem tem a qualidade de intentá-la. Então, olha só, na ação penal privada, em que será entrada a queixa, entrará com a queixa crime, que é o advogado com poderes especiais, pra que seja, então, realizado o inquérito policial nesses casos, precisa de pedido da vítima, ó. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade pra intentá-la. Olha lá, o advogado, então, com poderes especiais, ele vai lá, ou a vítima, requer ao delegado de polícia que faça a abertura do inquérito. Uma questão importante. Tanto no caso da queixa crime, como da representação, no caso da ação penal pública condicionada, o fato do inquérito policial estar correndo, isso não impede o prazo de decadência. Tem um prazo de decadência de seis meses a contar da autoria do fato. Se esse inquérito se estender seis meses e não tiver sido proposta, por exemplo, a queixa crime, operou-se a extinção da punibilidade, aqui não pode fazer mais nada. Então, não precisa esperar o inquérito policial, precisa ir lá, acionar a justiça nesse prazo decadencial. Então, vamos lá, só retomar aqui, pra ficar mais, pra ficar certinho no nosso caderno, quais são as formas de instauração do inquérito policial. Número 1, vamos sempre olhar o artigo 5º, tá? Número 1, de ofício. Número 2, requerimento do ofendido. Número 3, notícia crime de terceiro. 4, requisição de autoridade competente. 5, lavratura do auto de prisão em flagrante. É uma forma também de requisição. É a própria lavratura de prisão em flagrante, de ofício. Delegado, a gente acabou de falar, o delegado já precisa agir, já inicia o inquérito policial. Prazos, pessoal, prazos do inquérito policial, eles vão estar lá no artigo 10 e tá aqui assim. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, quando o indiciado estiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo na hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Aqui, os prazos do inquérito policial, eles vão variar, pessoal. Por exemplo, se for crime de drogas, réu preso 30 dias, réu solto 90 dias, pra concluir o inquérito. Aqui, a gente viu no artigo 10, crime comum, 10 dias réu preso. Vejam que o prazo quando o réu tá preso é menor, né? E 30 dias se o réu estiver solto. Então, eu peço pra que vocês vão lá na página 51 da apostila, da sessão 2.1, e vai lá ter uma série de prazos com leizinhas diferentes. Elas podem trazer prazos diferentes pra conclusão desse inquérito. Por fim, pessoal, quando se terminam as diligências do inquérito, a autoridade policial irá relatar. Ele vai, então, fazer um relatório, uma conclusão desse inquérito. Vai dizer todo mundo que foi ouvido, quais foram as provas que foram colhidas. E daí, ele, relatando, ele pode indiciar ou não. Indiciar significa atribuir provisoriamente a autoria do fato a alguém. Esse indiciamento é privativo do delegado de polícia. Ele que vai indiciar, não é outra autoridade por ele. Ele que vai indiciar. Então, feito o relatório, feito o indiciamento, o próximo passo é mandar pra autoridade judicial, pra que a autoridade judicial envie pro Ministério Público, pra poder realizar a denúncia expo crime de ação penal pública incondicionada. Então, fizemos aqui por merecer encerrar a sessão 2.1. Espero que tenha sido claro pra vocês. Peço pra que vocês leiam a postila, leiam o código. Vamos juntos aí, pessoal. Façam de conta que vocês estão na aula. Um grande beijo pra vocês e na próxima aula a gente continua. Até lá!